Onde é que meteste o dinheiro? Eu já te disse que eu não tenho dinheiro nenhum. Onde é que meteste o dinheiro? Não sei de dinheiro. Levanta o teu dinheiro! Ação! E ação! Arranca com vocês! Vai! Ação! Ação! Martinho e José! Pode ir José! Carta! Câmaras! Andar devagarinho! E ação! 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 . Ação! Ação! É ação! É ação! E ação! Vamos lá, ação! Vamos lá, ação! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E ação! E... Temos aqui um ataque de riso e continua quando quiseres! Ação! E aí, filho, então, mano! Estás-te a passar, mano! O que é? O que é que é? O que é que é? Não! O que é? O que é que é, mano? O que é que é? O que é que é que... Isso! O que mais que fazer? Eu sei! Eu sei! Quem? Queres um cogumelzinho agora? Manda-se aí, come. Escoque, escoque. Não, aqui não. Aqui não se pode buscar. Vamos lá. Escoque. Escoque. É isso aí. É isso aí. É isso aí que eu estava ali, é o setor. Onde é que está o dinheiro? Nunca vou te dizer, seu Otário. Otário? Onde é que está o dinheiro? Diz-me lá onde é que está o dinheiro. Acabou a boca. Não é que está o dinheiro. Mas vou perguntar mais vezes, Nilo. Onde é que está o dinheiro? O que é que cortou? Vamos lá. Câmaras. E a ação. Onde é que me desce o dinheiro? Acabou a boca. Onde é que me desce o dinheiro? Acabou a boca. Já vais ver. Onde é que está o dinheiro? Levanta aqui o dinheiro. Landa, onde é que está o dinheiro? Eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! E ação! Estamos ou não? E ação! Eu já te disse que eu não tenho dinheiro. Onde é que meteste o dinheiro? Não sei o dinheiro! Levando o teu dinheiro! Levando o teu dinheiro! Levando! Onde é que está o dinheiro? Está aqui dentro! Levando o teu dinheiro! E aí? Eu já te ganho! Você não vai me dar dinheiro! E aí? Eu já te amo! 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 E asam! E acordou? Já sabia aquele cafezinho ali que vem em cima de partes? Ali é aquele a preto? Não, é lá em cima mesmo na boca. Ah, já saí de novo, mas você vai conhecer o tamanho que é da junição. Tá bom, eu vou andar por aí por acaso.